Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos e sintam-se alcançados e abraçados pela minha gratidão. Neste vídeo eu quero compartilhar com você uma dica muito legal, como é que você melhora o seu conteúdo criando listas, listas criativas como essas aqui que eu fiz, olha. Você pode acrescentar, tá vendo? Estes símbolos aqui, olha. De vários, existe uma infinidade disso aqui para você escolher brincar à vontade, tá vendo? Olha como é que fica legal, olha o estilo de lista, muito legal que fica. Você ainda pode criar um botãozinho como este aqui, olha. Assim, olha. Tudo sem precisar de script, sem precisar de nada, simplesmente dentro do editor lá de postagem. Eu vou mostrar como, tem uma ferramenta lá que você talvez não tenha observado e ela faz isso aqui para você. E você pode deixar o seu conteúdo cada vez mais bonito, olha. Criando facilidade para as pessoas navegarem pelo conteúdo. Quando um conteúdo está organizado por listas, assim, olha, e com esses símbolos, esses efeitos, cria um efeito visual muito legal na postagem. É claro que você não vai exagerar. Você vai sempre tentar buscar a coerência, mas para deixar símbolos que ajudem. Como, por exemplo, olha, opções para solteiro, casal, família, tá vendo? Bom, poderia apenas ser aquela opção de pontinhos mesmo, mas ficaria muito simples. Você pode incrementar colocando uma figurinha, por que não? Vou mostrar como é que você faz isso de maneira muito simples, brincando. Eu vou pegar aqui essa minha postagem, que eu editei, tá vendo, olha. Tá vendo aqui onde eu acrescentei? É muito simples, vou fazer isso no final dela de novo, vou repetir a mesma coisa aqui no final. Eu vou pegar o cursor, deixando onde eu quero, vou dar um Enter. Pronto. E aqui, digamos que eu vou construir a minha primeira lista de coisas. Eu venho nesta opção aqui, olha, nesta carinha aqui, olha, neste rostinho com a bolinha. Vou dar um zoom para você ver melhor. Tá vendo, olha, neste rostinho aqui, dentro da sua postagem, olha, inserir caracteres especiais. Basta clicar aqui. E ele abre essa tela para você aqui, olha, que você pode até arrastá-la. Você pode colocar aqui do ladinho, onde você quiser, tá vendo, olha. Vou deixá-la aqui do lado, olha, para eu ver melhor o que eu estou fazendo. Clica aqui com o meu cursor onde eu quero. E aqui você escolhe, olha, você pode pôr categorias, você coloca categorias, ele traz todas. Você coloca aqui, ó, tá vendo, ó, símbolos. Se eu coloco símbolos, olha, ele me traz todos estes símbolos aqui. Todos eles. Basta clicar com o mouse aqui onde eu quero que o símbolo fique e escolhe o símbolo, ó. Vou escolher este aqui, por exemplo. Tá vendo? Escolhi este. Depois que eu escolhi, tá vendo que ele acrescentou aqui à esquerda, olha. Agora eu venho aqui, olha, coloco o item que eu quero, né, escrevo aquilo que eu quero escrever. E eu posso agora alterar, seleciono ele, seleciono, eu posso alterar o tamanho dele, posso colocar grande, posso colocar maior. Posso alterar a cor dele, vermelho, tá vendo, olha. Viu? Posso alterar o tamanho, posso alterar, e ainda posso linkar. Se eu quiser que isso aqui seja um link, basta clicar aqui, olha. Para linkar e copiar aqui dentro o endereço que eu quero que ele link. Como eu não quero que ele seja um link, é apenas para você ver que é possível. Tá vendo? Eu coloco aqui os meus caracteres, dou um enter e faço a mesma coisa. Eu quero uma emoção, algum bonequinho. Eu vou em Emotions. Não sei se a pronúncia correta é essa. Emoticons. Eu vou aqui, olha. Eu tenho então todos estes aqui, olha. Eu tenho o coraçãozinho. Tem até aqui, olha, se você vai falar de barbearia, de cortar cabelo, olha. Tem até um símbolo aqui já pronto, olha. Vou colocar em tamanho grande para ver como ficou. Maior. Veja, tá vendo, olha. Já tem esse símbolo. Tem um monte de... Tem balãozinho, você pode colocar balãozinho. Tá vendo, olha. E colocar o texto. Beleza? Muito simples. Não vou ficar aqui porque é uma infinidade, como você vê aqui, olha. Olha um monte. Não dá nem para ficar mostrando um por um. Então, acessa aí que você vai ver um monte no seu aí, beleza? Agora eu vou mostrar como é que você faz um botãozinho deste aqui, olha. Piscando assim, inscreva-se. É muito simples. Vou inserir aqui o meu vídeo. Vou fechar aqui o Emotions. Você vem aqui em vídeo. Essa é a maneira mais fácil de inserir vídeo dentro do blog, olha. Você clica aqui para inserir um vídeo. Escolhe o vídeo. Ou um vídeo do YouTube. Ou seus vídeos do YouTube. Ou fazer o upload. Vai aparecer a lista aqui, olha. Basta você clicar no vídeo. Escolhe o vídeo que você quer. Essa é a maneira mais fácil que eu conheço. Escolhe. E aqui embaixo eu vou colocar um botão. Vou centralizar o texto. Centralizei o texto. Vou dar um Enter. E vou escrever aqui botão que será o botão que eu vou criar o link. Pronto. Tenho aqui a palavra botão que eu sugiro que você faça. Primeiro selecione o link, né? Para onde eu quero linkar este botão? Quero linkar este botão, digamos, para a URL deste blog. A URL principal. Venho aqui. Seleciono a URL inteira do blog. Venho aqui. E aí eu seleciono a palavra botão. Seleciono. E aí o que eu faço? Vou alterar o tamanho dela. Vou colocar grande. Bem grande. E vou linkar. Colo aqui o link. Ok? Não precisa abrir em outra janela, porque é do mesmo blog, nem adicionar a tag real nofollow. Dou um ok. Pronto. Linquei a palavra botão. Agora o que eu faço? Simples assim. Eu seleciono ela novamente, depois dela já linkada. Posso colocar em negrito para dar um destaque. Escolho a cor do botão, que é a cor do texto. Eu escolho branca. E depois aqui, olha, na cor de plano de fundo, eu escolho outra cor para contrastar. Verde, azul, rosa. O que eu quiser. Vou escolher, por exemplo, vermelho. E vou aumentar o tamanho aqui. Vou colocar maior. Pronto. Só isso. Agora eu tenho um botão com fundo azul, vermelho. Clico para atualizar. Vamos ver como ficou. E aqui está, olha, como eu fiz lá, está vendo? Aqui e um botão aqui agora, para a pessoa linkar. É claro que você não vai deixar feio assim como eu fiz, né? Você vai deixar mais bonitinho como eu fiz aqui, olha. Vai deixar mais bonitinho. Se quiser incluir um botão deste, mesma coisa. Basta clicar aqui no início da palavra, clicar, escolher a opção de inserir símbolos. E você pode deixar bonitinho assim, olha. A sua lista, olha. Assim fica bem mais legal, fica bem mais organizado o seu conteúdo. Chama atenção. Fica essa dica aí para você, beleza? Se estiver sendo útil, dê um like, compartilhe aí, deixe um comentário. Te vejo no próximo encontro. Um abraço. Até lá.